Por Toda a Minha Vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vem fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Sua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os Seus limites E eu me sinto tão seguro No Teu colo, ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpar Nem culpar Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Tua palavra é pura E escudo para os que nele creram Não há ferrolhos Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Não há doença Nem culpar Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Tua palavra é pura Escudo para os que nele creram Vá Para os que nele creram Escudo para os que nele creram Amém.